Música Bom, usei minha fala nessa manhã, falei sobre a nossa caminhada que vai acontecer às 17 horas, 30 minutos amanhã nós vamos sair ali do estacionamento do Parque da Matinha até a clínica escola, fazendo um ato ali, profeta, trazendo esse olhar aí dos familiares e de outros em comemoração do dia 2 de abril está chegando a iniciativa da luta da associação em busca dessa clínica escola e agora estando como vereador, é uma emenda especial que o executivo liberou e eu pude destinar esse recurso de 2 milhões para a construção da clínica escola do autista então amanhã a gente vai fazer esse ato, dessa caminhada para que nós possamos de fato unir forças e buscar olhar mais expressivo na nossa luta aí em prol dos autistas também pela manhã, às 8 horas da manhã faremos a TLCA está promovendo a primeira corrida dos autistas em Anato só autista terá camiseta, medalhas, squeezes, sacochila para que possamos estar interagindo vai ser provocado através do Corpo de Bombeiro ali a mangueira com água para que eles possam sentir vai ser um momento sensorial também para os autistas amanhã também estará a diversas viaturas da CPE vai ser um complexo ali de atividades para que o autista possa também interagir no contexto externo não só no sistema estruturado mas também de forma naturalística entender os procedimentos de aba e também no dia 6 faremos aqui na Câmara Municipal de Anápolis o 12º simpósio, um seminário voltado para pais, educadores, profissionais de saúde para cuidadores, departamentos infantis das igrejas também para pastores, padres e outros que têm interesse de poder melhorar a convivência com o autista dentro da sua comunidade